Fala aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal Diário de Azulino. Hoje eu não ia nem vir aqui gravar nenhum vídeo porque tava realmente sem assunto, né, pra falar, só que hoje à tarde uma notícia nos pegou de surpresa. Nosso treinador, Bruno Pivetti, foi diagnosticado com Covid-19. O cara acabou de chegar, né, e que zica desgraçada, né, galera? O cara acabou de chegar, o time já tava... já tinha perdido o treinador. Houve uma demora relativa pra um novo treinador chegar, e quando ele chega agora pra colocar o trabalho dele em prática, pra gente ver o trabalho dele no clássico, o cara já é diagnosticado com Covid-19, e agora... é... triste a situação, né? De primeira, a gente já deseja uma plena recuperação ao nosso treinador, que ele não sinta nenhum sintomas, e não tenha muito menos sequelas dessa doença, né, e também pronta a recuperação dele, que ele possa estar de volta o mais rápido possível pra... pra colocar o seu trabalho em prática na equipe do CSA, certo? E também a gente pede pra vocês se inscreverem aqui no canal, quem ainda não for inscrito, né, e também deixar o seu joinha aqui no nosso canal pra nosso vídeo ficar em alta, beleza? Vídeos todos os dias aqui sobre a equipe do CSA, sempre que tiver assunto relevante, né? E mais relevante do que isso, é complicado, né, gente? A gente fica... é... é... boquiaberto com isso tudo que aconteceu, né? O cara acabou de chegar, teve, eu acho que, duas sessões de treinamento, né, uma ontem e uma hoje, não sei quando é que foi que ele fez esse exame, quando foi diagnosticado, mas ele já está afastado das suas... do seu trabalho, e não vai sequer comandar a equipe do CSA no clássico nesse final de semana. O treinador do nosso rival também não vai pra... pra esse clássico, né, Então, as duas equipes chegam muito pressionadas e cada uma sem o seu treinador, né? Eu tava realmente bastante ansioso pra ver o trabalho que o Bruno Pivete iria colocar em campo, né, colocar em prática aí, ver as alterações que o time iria promover, né, o estilo de jogo que o time iria promover com esse novo treinador, mas agora a gente já... já fica... é... meio que... sei lá, bicho, A gente não vai ver o trabalho dele, né, mas o mais importante de tudo é que a gente torça pela recuperação do treinador, né, porque antes de ser um treinador ele é um ser humano, então a gente deseja plena recuperação pra ele nesse sentido, tá? Mas, é... eu tava realmente ansioso pra ver as diferenças do trabalho dele, né, o que ele iria implementar, só que agora realmente eu acho que a gente não vai conseguir ver tanto assim, né, é... talvez ele consiga dar alguma orientação, talvez por telefone pra o Adriano, pra que ele tente melhorar algum ponto, alguma coisa, né, mas eu acho que quem vai pra o jogo agora é o Adriano mesmo ficar lá comandando o time lá no banco de reservas. Mas, é... triste, né, gente, a situação meio zicada, né, o CSA perde o Mozart, aí demora um pouco porque tava nesse embrólho do nome a ser apresentado, e quando o treinador chega no CSA, covid, infelizmente essas coisas acontecem, né, é por isso que a gente fala sempre dessa questão de tomar cuidado, se precaver e tudo, é... evitar viagens longas, por isso que eu sempre lá no Espaço da Bola falo muito sobre a questão da Copa do Brasil, evitar ao máximo essas viagens de avião, essa questão de aeroporto e tal, isso é muito complicado e são focos de transmissão, de disseminação, né, então, é... é... é uma situação muito complicada que a gente tem que contornar e que agora nosso treinador, né, que chegou agora, nessa semana, já fica de fora agora por causa da covid, né, dessa maldita, dessa covid. Inclusive, ele vai ficar de fora dessa partida e também da partida da próxima semana, que já no meio de semana a gente tem a partida decisiva, né, da última partida da fase de grupos do Campeonato Alagoano, e a gente já perde o treinador também pra essa partida aí. Plena recuperação pra ele, vamos torcer pra que ele rapidamente esteja de volta aí ao comando do CSA, e vamos embora aqui, nesse final de semana tem clássico, e aí eu acho que o Adriano que vai tocar os treinamentos com algumas orientações aí do Bruno Pivete, mas, infelizmente, a gente não vai ter aí já o dedo do treinador nessa primeira partida, né. Outro assunto, gente, rapidinho só, o CSA hoje publicou uma foto dando parabéns à cidade de Flecheiras, né, e usou uma foto equivocada, uma foto de uma cidade com praia, e realmente se você for lá no Google e pesquisar Flecheiras e colocar imagens, só aparece foto de praia, tem uma praia no Ceará, que o nome é Flecheiras, e tem uma praia em São Paulo também, que é Flecheiras, né, então, houve essa confusão aí do marketing no CSA, já foi corrigido, né, já foi apagada a foto antiga e postada uma foto correta, né, mas, realmente, uma equipe de marketing que trabalha com esse tipo de situação tem que estar precavido a isso tudo, né, tem que estar sujeito a fazer uma avaliação correta também das coisas que vai postar, né, pra não postar um agafe como essa, né, não é também algo pra se destruir, se atacar o marketing com tudo, porque todo mundo tá sujeito a erros, e sequer a equipe que deve estar trabalhando aí no marketing no CSA, eu acho que alguns não devem ser nem daqui de Alagoas, né, o próprio Ricardo Lima não é daqui de Alagoas, então, a equipe de marketing do CSA que fez essa publicação não deve ser daqui, não deve conhecer as cidades, então, assim, só pra gente esclarecer isso tudo aí também, né, e dizer que, poxa, não é pra também ter toda a repercussão que a galera teve, né, a galera tá atacando o marketing como se fosse horrível, como se fosse horrendo, não é, tá, galera? Então, é, só calma sobre isso, as críticas foram feitas, já foi corrigido tudo, então, bola pra frente, vamos embora. Melhoras mais uma vez pro treinador Bruno Pivete, tamo junto, galera, muito obrigado pela presença no canal, e até nosso próximo vídeo amanhã, né, ao que tudo indica. Valeu!